Olá, Vete! Tudo bom? Se você não me conhece, eu me chamo Janaína Portugal, sou a fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vete, um canal que eu criei para auxiliar clínicos, plantonistas, veterinários recém-formados, até mesmo estudantes de medicina veterinária para melhorar o seu atendimento clínico, cirúrgico, a realização de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para que você receba notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma insegurança que muitos veterinários recém-formados têm, que é sobre como lidar com o tutor no momento de uma emergência. A gente sabe que no momento da emergência, o tutor chega para a gente muito nervoso, muito estressado, a gente tem um paciente em situação crítica, no caso de atropelamentos, quedas. O proprietário está assustado porque ele não sabe o que vai acontecer com o pet dele, se o pet pode virar óbito. A gente sabe que hoje em dia, os animais estão cada vez mais virando membros da família, e não só um animal que fica lá no quintal para tomar conta da casa. Então, a preocupação que os tutores têm, ele é como se fosse com o filho mesmo. Então, ele vai chegar nervoso, ansioso, estressado muitas vezes. Então, a gente tem que manter a nossa calma, a gente tem que passar uma postura de calma, de tranquilidade, de quem sabe o que está fazendo. No momento de emergência, a gente não vai querer fazer uma anamnese detalhada, por exemplo. A gente não vai sair perguntando se o animal tem doença pré-existente, se já teve pulga, se já teve carrapato. Não, tá? A gente vai perguntar ao básico o que aconteceu. Foi atropelado, caiu da janela, caiu da varanda, pisei nele. Então, a gente vai querer saber o que aconteceu. E o que eu gosto de fazer é pedir para o tutor sair da sala. Por quê? Porque o tutor, muitas vezes, nervoso, ansioso, ele passa esse nervosismo para a gente. E a gente fica nervoso também com isso. Então, eu peço para ele sair e deixar eu trabalhar ali de forma mais tranquila, somente eu e o enfermeiro. Então, isso é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Pede para o tutor sair. Na verdade, a segunda. A primeira é, não faça anamneses extensas. Busquem só saber o que aconteceu naquele momento. Se foi uma queda ou antropelamento, por exemplo. Segundo, pede para o tutor sair da sala. Fica só você e o auxiliar para realizar todos os procedimentos. Fazer uma boa exame clínico. Ver se tem sinais de hemorragia. Seguir o protocolo do ABCD do trauma. Isso é extremamente importante, tá? Então, sigam o protocolo do ABCD do trauma. Que as chances de você ter sucesso são muito maiores. E se você ainda não viu, vai aparecer aqui um vídeo que eu tenho aqui no canal. Onde eu converso um pouquinho com vocês sobre o ABCD do trauma, tá? Então, não deixa de assistir. Se você não sabe o que se trata, não sabe como proceder. Assista que ele vai te ajudar bastante, tá? Então, a terceira dica é... Você sabe o que você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente tem medo de lidar com o tutor, né? Porque a gente acha que a gente não sabe o que tem que fazer. E aquele animal vai virar óbito. E o que você vai falar para esse tutor, né? Então, lembrar que a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. Tem um vídeo aqui, que eu formei agora. Que eu falo um pouquinho sobre a síndrome do incapaz. Sobre essa questão dessa insegurança. Não só quando a gente tem assim que se forma. Porque esse medo é principalmente para os recém-formados, tá? Então, assiste ele também. Quarta dica. Saber se impor, tá? Então, você vai passar todas as informações para esse proprietário de maneira segura. Mais importante do que saber o que você está fazendo, é saber passar para o tutor. E numa linguagem fácil. Não adianta a gente querer conversar com o tutor como se ele fosse um veterinário. Falar um monte de linguagem técnica. Ah, ele está com emo-abdômen e vai precisar passar por uma labirotamia exploratória. O proprietário vai lá para essa cara e vai falar. Hã? O quê? O que essa louca está falando? E explicar de forma simples, clara. O que o animal dele tem, o que aconteceu, o que você conseguiu diagnosticar, quais exames você vai precisar solicitar para fechar um diagnóstico, por que você não conseguiu fechar um diagnóstico, por que você precisa de um ultrassom, por exemplo, se ele vai precisar de uma cirurgia de emergência ou por que ele precisou daquela cirurgia de emergência. Justificar tudo com detalhes, explicar sempre tudo muito bem explicado para esse proprietário para que ele também consiga se acalmar, saber que o filho dele está em boas mãos, está com uma pessoa que vai saber o que tem que ser feito para fazer com que o pet dele não venha a óbito naquele momento, tá? Então, isso é muito importante. Saber passar as coisas com clareza e confiança para esse tutor. Quinta dica, se você acha que esse pet, esse cão, esse gato, ele vai virar óbito, deixar isso claro para o tutor, tá? Mas de forma delicada, não falar seu cachorro vai morrer. Não, falar, olha, seu cachorro está possivelmente com sangramento em abdômen, que pode ser causado por uma hemorragia, por uma ruptura de fígado ou do baço. E a gente precisa fazer uma cirurgia para a gente ver o que aconteceu e conter esse sangramento. Porém, já tem muito tempo que ele está sangrando, então a gente precisa fazer esse procedimento o quanto antes, porque senão ele pode virar óbito. Ele tem chances de virar óbito, de morrer, de falecer, a palavra que vocês acharem é melhor. Então, explicar de forma delicada que o paciente, que o filho dele está em uma situação grave, para que ele não se choque. E você chegar e falar, ah, ele está com sangramento no abdômen e ele vai morrer. Ele vai olhar para essa cara e vai assim, como assim? Vai morrer, entendeu? Vai ficar mais assustado, vai ficar mais estressado, vai botar a culpa em você, o que você está fazendo aqui, porque você não vai lá fazer alguma coisa. Vai se sentir muito mais estressado e insatisfeito com o seu atendimento. E a sexta e última dica é, se esse paciente vier a óbito ali no momento do atendimento, seja porque não chegou a tempo, o proprietário demorou muito para levar, seja porque realmente você não tinha o que fazer, seja porque a situação dele era muito grave. Quando for explicar isso para o proprietário, gente, chama ele no consultório, não fala na recepção, de preferência, num consultório que não seja onde o pet está lá já em óbito, tá? No outro consultório, conversa com ele, primeiro explica o que aconteceu, o que você fez, o que não fez, o que não pôde ter feito. E aí fala, mas infelizmente a gente não conseguiu salvar ele, ele acabou vindo a óbito, mas... E sempre conforta, né? Tenta confortar, falar, mas você pelo menos tentou salvar ele, você trouxe, tentou fazer o correto, mas infelizmente a gente não tinha mais o que poderia fazer, tá? Então, tente sempre conformar. O proprietário, ele vai chegar estressado, nervoso, sem saber o que fazer. E se o animal vier a óbito, ele vai ficar triste, chateado, ele pode fazer escândalo. E isso tudo vai depender do modo como você vai abordar esse tutor desde o início do atendimento, desde o momento que ele chega nervoso, a gente tem que entender que é como se fosse o filho dele que está ali numa situação grave. Então, ele vai chegar nervoso, ele vai chegar estressado, ele pode ser grosso, mas a gente tem que se colocar no lugar e entender que ele está passando por um momento ali estressante mesmo. Muitas vezes a gente fala algo que a gente não gostaria. E se ele vier a óbito, ele vai dependendo de como você se portar em todas essas dicas que eu falei, se você se importou, se você falou com clareza, se você explicou tudo o que estava acontecendo, se você manteve a calma, a postura, explicou com confiança o que foi feito, o que não foi feito, o que poderia ter sido feito. Ele pode simplesmente surtar com você, com a clínica e acabar criando aquelas confusões, aquelas brigas ou ele pode ficar mais tranquilo, chorar, ficar triste, chateado, mas entender que tudo que poderia ter sido feito, foi feito. É óbvio que o comportamento humano varia de pessoa para pessoa, né? E muitas vezes mesmo você falando como você deveria falar, com tranquilidade, confiança, alguns tutores podem surtar e acabar criando grandes confusões na clínica. Mas se você faz tudo como tem que ser feito, fala com clareza, simples, com confiança, age da forma correta com aquele patch, você não perde a sua razão, você sabe que você fez tudo o que poderia fazer, tudo o que estava ao seu alcance e que realmente não tinha mais o que ser feito para aquele patch. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Eu sei que lidar com tutora muitas vezes é difícil e muitas vezes a pessoa entra na faculdade de veterinária e fala, ah, vou fazer veterinária porque eu não gosto de gente, eu prefiro lidar com o cachorro, com o gato. Seria maravilhoso, né, gente? Se o cachorro, o gato, chegasse na clínica com um cartãozinho de crédito aqui, um outro bilhetinho falando o que é que ele tem e a gente fizesse tudo lidando só com o cachorro. Mas, infelizmente, o tutor vem junto, ele que é o seu cliente, é com ele que você tem que lidar no momento de estresse, de situações de emergência, a gente, então, tem que manter a calma porque é ele que pode te ajudar, né, ao seu nome, com as indicações ou ele pode te afundar. Hoje em dia a gente está na era da internet, qualquer coisinha que o proprietário julgue que seja errado, mesmo não sendo. As pessoas jogam na internet, jogam nos grupos e pode acabar sendo muito ruim para o seu nome, tá bom? Então, segue essas seis dicas e trate o tutor no momento da emergência da melhor forma possível, tá? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí O que é isso?